Há um tempo atrás, um amigo me deu um audiobook de um pastor chamado Francis Chan. E esse audiobook falou muito comigo. O autor, num certo momento do livro, compara a história da humanidade a um filme. Ele pede para que a gente imagine que esse filme teria início lá na criação de Adão e teria término quando Jesus voltasse. Mas imagina que essa história toda se passasse em duas horas, que é o tempo normal de um filme. Duas horas, toda a história da humanidade. E a pergunta que fica é, qual seria o tamanho da minha e da sua cena dentro desse filme? Quanto tempo nós teríamos para viver a nossa vida, para nos mostrar nesse filme? Talvez um milésimo de segundo? Talvez meio milésimo de segundo? Talvez só uma passada assim? Como seria a nossa cena? Imagina que eu ou você fechássemos um cinema. Comprássemos todos os ingressos de um dia do cinema, de uma sessão. E pegássemos todos esses ingressos e dessemos para toda a nossa família, nossos amigos. E falasse, olha, vamos lá. Porque esse filme é demais. Esse filme fala da história da minha vida. Vocês vão adorar. É demais esse filme. E você desce os ingressos para ele e no grande dia todo mundo estava lá, cinema lotado, para assistir a história da sua vida. E aí esse filme começa. E nas duas horas de duração, você aparece um milésimo de segundo. Sabe aqueles atores que eles contratam apenas para passar na frente da câmera? Para estar sentado lá no fundo do restaurante e passa só a nuca dele? Sua cena foi assim no filme. Todos saem de lá assim perplexos, dizendo, Douglas, você pirou? Você pirou? Você nem aparece praticamente no filme. Muitos não vão ter nem visto você lá no filme porque não prestaram atenção. Você pirou? Gente, o filme da história da humanidade não é sobre mim. O filme da história da humanidade não é sobre você. Esse filme é sobre Jesus. Do começo ao fim. O personagem principal dessa trama é Jesus. Mas por que nós temos vivido como se nós fôssemos o personagem principal? Por que a gente acha que tudo está girando em torno de nós? Ai, meu tênis. Eu preciso comprar o meu tênis. Ai, minha roupa. Que roupa que eu vou usar? O que vão achar de mim se eu for com essa camiseta? O que vão pensar de mim se eu não passar uma maquiagem hoje? O que vão pensar de mim se eu não tiver aquele carro? Se eu conquistar tudo o que eu desejo? Se eu conquistar o meu carro, um carro dos meus sonhos, uma casa maravilhosa, se eu tiver as roupas que eu desejo, se eu aparentar da forma que eu quero aparentar, daqui a 100 anos, daqui a 150 anos, ninguém saberá quem Douglas foi. Ninguém saberá quem você foi. Ninguém. Todos os seus amigos, todos os seus familiares e todos que um dia ouviram o seu nome terão morrido. Como é que é o nome do seu tataravô? Eu mesmo nem sei o nome do meu bisavô. Porque a cena dele já passou. E tudo que ele conquistou materialmente, tudo que ele sonhou e realizou, eu não sei. Agora, o personagem desse filme, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele vai ser o mesmo para sempre. E as palavras que saem da boca dele, nunca perderão o valor. Sabe o que eu quero falar para você? É que só faz sentido se você usar essa pequena cena sua, esse pequeno momento que você tem na história da humanidade, para exaltar e engrandecer e divulgar o nome daquele que nunca vai desaparecer. Talvez você vai ser esquecido, mas o Deus que você pregou para uma geração não vai ser esquecido por causa de você, por causa da forma que você usou a pequena cena que Deus te deu. Jesus fala em Mateus, no capítulo 10, que se a gente tentar achar a nossa vida, a gente vai perdê-la. Mas aqueles que perderem a sua vida, por amor dele, acharão. Você está perdido? Você não sabe qual é o sentido da sua vida? É porque talvez você está tentando achar a sua vida. O que Jesus está dizendo é, perca a sua vida. Perca a sua cena. O mundo vai falar, mas você está perdendo o seu tempo. Não. Eu achei a minha vida. Minha vida é exaltar, é engrandecer e divulgar o nome dele. Porque ele permanecerá para sempre. Mas como fazer isso? Simples. Veja uma cópia de Jesus. Ele permanecerá para sempre.